Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Hoje eu vou falar sobre a teoria da evolução das espécies pela seleção natural elaborada no século XIX pelo naturalista britânico Charles Darwin. Mas peraí, esse não é um canal sobre linguística? Pois é, eu vou falar de linguística sim, mas é que a linguística, especialmente a linguística histórica, tem muito a ver com a chamada biologia evolucionária, ou evolutiva. E não é porque a biologia evolutiva influenciou a linguística histórica como muitos pensam, na verdade foi o contrário. Como todo mundo sabe, Darwin desenvolveu a ideia de que as espécies evoluem, isto é, mudam com o tempo, a partir de achados que ele fez na sua famosa viagem a bordo do navio Beagle. Darwin coletou muitos fósseis de animais extintos, o que provava que as espécies biológicas não são imutáveis, como acreditavam os teólogos e religiosos seguidores da doutrina da criação. Na verdade, como acreditam até hoje. Além disso, Darwin constatou a enorme diversidade da vida na Terra e percebeu como ela só podia ser explicada através da transmutação. Antes dele, já havia outros cientistas cujo trabalho pavimentou o caminho para as ideias de Darwin. Em primeiro lugar, Lineu fez a taxonomia, isto é, a classificação em famílias de todas as espécies animais e vegetais conhecidas até a sua época. Depois, Lamarck desenvolveu a lei do uso e desuso, segundo a qual os órgãos que os seres vivos mais usam se desenvolvem e os que eles menos usam se atrofiam. Essas características, por sua vez, seriam transmitidas aos descendentes. Ou seja, Lamarck já defendia a ideia da transmissão dos caracteres biológicos bem antes do advento da genética, instituída por Gregor Mendel. Finalmente, Darwin trocou figurinhas com outro naturalista britânico, Alfred Wallace, que vinha desenvolvendo uma teoria muito similar à dele. Juntando tudo isso, Darwin formulou a teoria da evolução das espécies pela seleção natural, que basicamente defende duas ideias, evolução das espécies e seleção natural. Evolução significa que as espécies mudam com o tempo, vão acumulando diferenças que, no limite, podem fazer uma espécie se transformar em outra, ou em outras. Daí nasce a explicação para a existência das famílias de espécies identificadas por Linneu. Na verdade, reinos, filos, classes, órgãos, famílias, gêneros e espécies. E da chamada classificação filogenética. Já a seleção natural pressupõe que, como os recursos naturais são escassos, os indivíduos mais aptos, isto é, mais adaptados ao meio, têm mais chance de lutar por esses recursos e sobreviver, enquanto os menos aptos simplesmente morrem sem deixar descendentes. Como os mais aptos sobrevivem e se reproduzem, eles transmitem aos descendentes as suas características físicas. E aí o ciclo recomeça. Esses descendentes também vão lutar pela sobrevivência. E assim as espécies vão mudando com o tempo conforme as próprias condições do meio ambiente mudam. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com linguística? Bom, a ideia de seleção natural, o próprio Darwin confessou que tirou da economia, mais precisamente dos ensinamentos de Adam Smith, o pai da economia moderna, que enunciou as leis do mercado. Todos competem para vender suas mercadorias ou serviços e assim prover seu próprio sustento. Os mais competentes progridem, e quem não tem competência não se estabelece. Já a ideia da evolução, Darwin encontrou na história das línguas. Enquanto em matéria de seres vivos, falar em evolução era um tabu por causa da crença bíblica na criação divina, eterna e imutável, a ideia de que as línguas evoluem era bem aceita desde o século XVI. Desde o Renascimento, ou mesmo antes, já se sabia que as línguas românicas, dentre as quais o nosso português, descendiam do latim. Só que também se acreditava, erroneamente, que o latim descendia do grego, que por sua vez descendia do hebraico, que foi a língua primeira da humanidade, criada por Deus e falada por Adão e Eva no paraíso. De todo modo, a ideia de que as línguas mudam com o tempo, que uma língua mãe pode se transformar em uma ou várias línguas filhas, e que, portanto, toda a família linguística parte de um ancestral comum, já é corrente há vários séculos. Aliás, na própria Roma Antiga, havia quem acreditasse que o latim descendia do grego. Só não se sabia de onde o grego tinha surgido. Na tradição judaico-cristã, como eu disse, a língua primeira seria o hebraico. A diversidade linguística teria surgido por obra do Deus Javé, como castigo pela pretensão dos homens de construir a famosa Torre de Babel. O vingativo Javé teria confundido as línguas humanas de modo que ninguém mais se entendesse. O fato é que o estudo científico da evolução e da diversificação linguística, por meio de mutações que ocorrem o tempo todo na medida em que as línguas são usadas no dia a dia, é anterior à teoria de Darwin. Primeiro, William Jones propôs, em 1786, a existência de uma língua ancestral comum ao grego, latim, sânscrito, línguas germânicas, eslavas e irânicas, que hoje chamamos de índio europeu. Depois, no comecinho do século XIX, os alemães Schlegel e Grimm e os dinamarqueses Haske Werner descobriram as leis da mutação fonética que explicavam como o índio europeu evoluiu para todas as suas línguas filhas. Portanto, quando Darwin e Wallace intuíram a ideia da evolução biológica, eles já tinham um antecedente bem desenvolvido e formulado, que eram as leis da evolução linguística. O próprio Darwin reconheceu essa influência numa passagem de seus famosos diários, o que não tira em nada o mérito do naturalista inglês. Afinal, como disse Isaac Newton, para ver mais longe, todo gênio tem que se apoiar sobre os ombros de gigantes. Foi assim que Aristóteles só pôde realizar sua extensa obra porque antes dele vieram Sócrates e Platão. O próprio Newton só foi capaz de elaborar sua teoria geral da física, incluindo a gravitação universal, porque foi precedido dos gigantes Copérnico, Galileu e Kepler. Finalmente, a teoria da relatividade de Einstein só foi possível graças a descobertas anteriores de Lawrence e de Maxwell sobre a natureza da luz e do eletromagnetismo. Em resumo, por trás de todo o grande gênio, há um grande número de pequenos gênios. No caso de Darwin, houve Linneu, Lamarck e Wallace no campo da biologia. Mas também houve Adam Smith, William Jones, Jacob Grimm, Friedrich von Schlegel, Rasmus Rasky e Karl Werner, dentre outros. Ou seja, por incrível que pareça, sem ciências humanas como a economia e a linguística, uma ciência natural tão festejada como a biologia evolucionária não existiria. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ah, e não deixe de ler o meu novo livro, O Universo da Linguagem, hein? Obrigado e até a próxima!